Música Tu tem medo de tempestade? Eu tenho medo de tempestade, quando eu vejo que vai dar uma tempestade eu fecho tudo e fico bem escondida Pra me proteger, sempre né? Tu tem medo de tempestade? Não, não, só se for muito grande sim, se não, não E raio, relâmpago, ventania, nada disso? Depende, quando eu estou aqui que eu moro em apartamento eu não tenho, mas se eu estou na minha casa, lá na minha cidade sim Onde que é a tua cidade? Daqui E lá tem tempestades bem fortes, é muito diferente daqui? Geralmente em outubro chove bastante, daí é feio o negócio Mas enquanto muitos tentam passar bem longe das tempestades, aqui na UFSM existem pessoas que fazem justamente o contrário Nós estamos falando do projeto de caça tempestades A parte prática do projeto consiste em levar a estação meteorológica móvel até o local da tempestade A estação é montada, fixada no solo e se espera a tempestade passar sobre ela Esse processo é chamado interceptação de tempestade Esse projeto tem uma logística que é relativamente complicada Começa-se com uma previsão do tempo Nós precisamos identificar o dia em que nós acreditamos que é mais provável ocorrer tempestades Essas tempestades que vão gerar muita chuva, muito vento, até mesmo granizo Uma vez identificada essa condição, uma vez feita essa previsão Nós então precisamos definir qual é a região do estado que é mais provável a ocorrência do fenômeno E com isso nós já começamos a nos mobilizar Nós realizamos o aluguel de um veículo Onde nós então vamos embarcar a estação meteorológica Ela cabe em um porta-malas de um carro Ela é bem pequena Então nós precisamos traçar a nossa estratégia Que é qual estrada nós precisamos pegar Para se deslocar para a região que é mais favorável Então tudo isso é feito horas antes de nós sair e pegarmos a estrada Então tem toda essa parte que é a previsão de tempo E depois a identificação das estradas que nós queremos Quais opções de estradas nós temos para chegar ao local que é o objetivo Que é onde nós achamos que vai ocorrer essas tempestades E vamos numa equipe de três a quatro pessoas Que é a equipe necessária para ter alguém responsável por dirigir o veículo Outro para fazer a... Acompanhar a rota no mapa Uma terceira pessoa que vai fazer a fotografia Que vai documentar em vídeo E se tiver uma quarta pessoa também para ajudar a montagem da estação Também é algo desejável O projeto de caça-tempestades começou a ser realizado há cerca de dois anos Provavelmente até dezembro ele seja finalizado Mas a intenção é tornar o projeto permanente E construir mais estações meteorológicas móveis Esse projeto ele faz parte do meu programa de mestrado aqui dentro da universidade Na parte instrumental a gente está trabalhando em toda a montagem dos equipamentos Em como que a gente vai configurar eles na nossa estação E também como que a gente desenvolveu toda a parte de montagem rápida da estação Porque para poder fazer uma interceptação de tempestades A gente precisa que a montagem Que a estação fique pronta muito rapidamente Porque são decisões tomadas muito em cima da hora Cerca de quanto tempo leva para montar essa estação? Entre a gente tirar ela de dentro do carro E deixar ela operacional em torno de 10 minutos Em 10 minutos ela já está coletando dados E para desmontar ela? Desmontar está um pouquinho mais demorado Desmontar acho que está em torno de 15 a 20 minutos Essa é a estação meteorológica móvel de que nós estamos falando E agora o Diogo vai explicar um pouquinho para a gente sobre cada parte dela, né Diogo? Exato Então a estação ela consiste num conjunto facilmente portável Ela fica montada sobre um tripé Ela possui dois conjuntos O conjunto inferior onde ficam os instrumentos Onde a gente vai ter o data logger Que é o nosso pequeno computador Computador dedicado para a coleta de dados Vai ter um termoigrômetro que mede temperatura e umidade do ar E nesse lado aqui então fica o barômetro que vai medir a pressão atmosférica No conjunto superior a gente tem o anemômetro para medir a intensidade e a direção do vento Esse equipamento aqui da parte de baixo É um computador, né? Como se fosse um computador E os dados ficam nele e vão passar para outro computador Como é que funciona isso? Exatamente Então o data logger ele armazena todos os dados coletados Durante o nosso experimento E finalizando o experimento quando a gente volta para o laboratório A gente faz o download mesmo desses dados para o computador Então a gente faz uma análise posterior desses dados Enquanto a equipe de aproximadamente três pessoas sai para interceptar a tempestade Alguém mantém contato com eles por telefone Essa pessoa fica conferindo uma página da aeronáutica Que contém dados de radares meteorológicos O site permite visualizar os locais onde a tempestade é mais intensa E é para lá que os caçadores de tempestades vão se direcionar Em outros países, especificamente nos Estados Unidos Ele já tem aí cerca de duas décadas de experiência Com essa interceptação de tempestades Com instrumentos meteorológicos embarcados em veículos Aqui no Brasil isso ainda é algo pioneiro Então nós estamos sendo um dos primeiros grupos no país Possivelmente o primeiro A de fato se propor a interceptar tempestades De uma maneira científica Obtendo dados de alta qualidade Com uma estação que é portável De rápida montagem E que nós possamos colocar então no caminho Das partes mais intensas de uma tempestade Características como força do vento, da chuva E o tamanho do granizo Só podem ser precisados no momento da tempestade O pesquisador tem que estar disposto a encarar muito a chuva Rajadas de vento muito intensas Nós precisamos levar capas de chuva Para nos proteger da chuva E ocasionalmente granizo também A gente nunca sabe qual o tamanho do granizo Que a gente vai encontrar E algumas situações Pode causar desconforto Para quem está fora do veículo Exposto ao granizo Acompanhando o monitoramento com a tempestade Mas é o tipo de situação Em que nós temos que estar dispostos a encarar Esse fenômeno climático Que às vezes assusta Por parecer um combate Entre as forças da natureza Também causa admiração Quem disse que beleza Tem que vir acompanhada de tranquilidade Você tem medo de tempestades? Não Adoro tempestade Sério? Sério Como assim adoro tempestade? Adoro barulho de trovão Essas coisas Adoro barulho de trovão